olá a todos mais um vídeo da série da zoom de 1for timbres efeitos e dicas antes de mais nada se você gostar desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e desde de já muito obrigado por estar assistindo já só de você assistir já me ajuda bastante hoje vou trazer pra vocês um timbre legal para power metal lembrando que eu sempre gravo em linha sai da output entra na direct box sai da direct box balanceada e entra na interface bom vamos lá que que eu usei aqui o znr headcrunch o cabeçote bogner ecstasy a caixa hw 4 por 12 e um delay zinho vamos ver mais de perto o znr eu tive que por a bichinha que até o talo porque entrou bastante bastante ruído ficou um timbre bem high gain mas deu pra segurar às vezes aí na sua casa na sua com a sua ligação elétrica e tal né a sua linha elétrica e da sua casa você tem que por menos né vai muito de cada setup bom aqui o driver headcrunch esse drive aqui eu acho ele muito 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 legal e tem um grave bem encorpado e bem definido talvez um dos drives que eu mais goste sobre dessa pedaleira o ganho tá em 65 o tone em 100 presença em 90 volume 60 sempre que você for usar um drive para empurrar um cabeçote toma muito cuidado com volume e com ganho tá cabeçote bogner ecstasy canal blue né blue channel baixo em 50 o médio em 50 o agudo em 70 não brilhinho a mais a presença em 85 o stress ligado o ganho em 50 o volume 60 lembrando que o volume do pet está em 50 tá cara essa combinação headcrunch e bogner ecstasy ficou muito legal dá um grave bem corpado bem definido vocês vão ver que ficou bem bacana aqui a caixa hw 4 por 12 que eu tenho usado bastante eu estou gostando muito dela quase todos os simples que eu estou fazendo da série eu estou usando ela alguns eu uso a 2 por 12 outros eu uso outras caixas mas a maioria maioria deles eu uso essa mic ligado no flat entre 57 421 rai lou no 50 e por último dele aqui tempo em semínima cara se você não sabe como deixar o tempo aqui em seminário vou te ensinar também no tempo vai girando vai girando até ele chegar no final quando ele chegar aqui ó no final da barrinha vai começar a entrar as notas também não então sem mínima aqui feedback em 60 mix em 30 tenho ligado e bora ver como ficou ae 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 a Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal